Hey, hey, hey! Sejam bem-vindos, meus amiguinhos, a mais um episódio das incríveis aventuras de Pokémon Sword and Shield. No episódio de hoje, nós vamos descobrir quais são os segredos desse mundo que nos aguarda. Na verdade, eu só vou pra direita, porque é para lá que nós temos que ir. E provavelmente, alguma cutscene com o Hoppy ou com a Sonya vai aparecer, nos impedindo de prosseguir com a história, mas ao mesmo tempo... Ah, eu queria trocar de roupa, não aguento mais essa roupa, mas, cara... Ah, não tem nenhuma roupa legal ainda... Oh! Olha pra ele ali! E aí, Bede? Como você tá, cara? Você veio aqui para rir da minha cara, agora que o meu título de desafiante de ginásio foi tirado de mim? Ah, aham... Consegue mesmo viver perdendo tempo desse jeito? É claro que sim! Bem, eu suponho que... Você não tem mais que se preocupar em me derrotar, afinal. Mas fique sabendo que eu ainda não desisti. Eu devo me tornar o campeão para que eu possa ajudar o presidente. E eu irei pedir para ele, para que ele me deixe entrar na liga de novo. Boa sorte com isso, cara. Oh! Eu cheguei primeiro que você... Ah! Hum... Aquele garoto... É isso que eu chamo de rosa. Ué! Pfff! É verdade! Tão sincero e direto ao ponto. É como... É exatamente o que eu quero. É o que torna as pessoas mais profundas. É hora da minha emissão de ginásio, garoto. O quê? What the fuck? Rasa! What? Pera! Rosa! E rasa! Parabéns, garoto. What the fuck? Ela gostou do bad. Só por causa da roupa dele. Senhor Itopal. O que diabos aconteceu aqui agora? Você foi usado pela Oleana, não foi? Você trabalhou duro para coletar as estrelas da sorte para ela. Apenas para que ela te jogasse fora quando você tivesse feito todo o trabalho. Venha comigo, criança, que eu poderei te ajudar. É claro, isso depende de quão duro você quer trabalhar também. Você está me testando? Muito bem, eu aceito. Na verdade, eu planejo fazer você entender todo o meu potencial aqui. E então você me conta tudo sobre as estrelas da sorte. Até mais, garota. Você deve ir agora para Sir Chester. Eu acho que você deveria pegar a rata 7 para isso. Velocidade máxima. Velocidade máxima. Ok. Vamos para o bad, eu acho. Ele foi ser um pupilo da Opal. What the fuck, cara? Isso realmente ficou legal aqui. Oi, Sônia. Por falarem, legal. Como está indo sua coleta de insígnias? Eu tenho feito algumas pesquisas da ruína lá em Stoneside e... Aquela espada e escudo. Que tipo de Pokémon você acha que elas são? Eu ainda tenho muitas perguntas e eu estava pensando sobre... Dar uma outra olhada naquela tapeceria. What the fuck? Ah, não. De novo, não. Você está brincando? O que foi isso? O estádio de Hammerlock. Lá é onde fica a usina do Presidente Rose, não é? Hã? Um ponto de energia? Ah, qual o problema? Eu estou recebendo sinais de um ponto de energia do detector. Parece que... Isso significa que Dynamax sim é possível aqui? Uh-oh. Ei, Sônia! E Anne também! Vocês sentiram tudo tremer? Parece que o Presidente Rose está testando mais algumas coisas novamente. Isso é mal. Os Pokémon podem começar a dar a Max aqui no meio da cidade de Hammerlock. É isso. Bom, eu vou avisar o Presidente, então. Você só vai acabar se perdendo, Leon. Eu vou com você. Eu estou muito ansiosa para ver você competir na final. Então, deixa a investigação para os adultos aqui, tá legal? E vá direto para a Seacherster. Lá onde você vai conseguir mais uma insígnia. Espera, Leon! Você vai se perder! Ai, meu Deus. Oh, Anne! Ei! Anne! Aqui! E aí, Hop? Primeiro aquela floresta e depois aquele quiz maluco. Eu já perdi o completo sentido desse mundo maluco. Mas parece que finalmente consegui te alcançar aqui. Vem comigo até a Rota 7. Seria bom ter um pouco de competição para me motivar. Eu já estava indo. Eu não precisava pedir, mas claro que eu vou. Ei! Cara, essa cidade é muito bonita. Olha só o Castelo ali atrás. Uau! Eu acho que agora a gente está indo para a zona gelada do jogo, não é? Pelo que parece ali no mapa. O que é muito legal o jogo variar bastante, assim, de região. O mapa é muito bonito. O landscape desse jogo é maravilhoso. A direção de arte e efeitos sonoros são impecáveis. Enfim. Ah, eu acho que nós vamos ter mais uma batalha contra o Hop. Não, nós não vamos só alcançar o Lee. Eu quero passar dele também. Então, eu acho que você já sabe o que está vindo por aí, não é? Vamos batalhar para testar a minha força. Niii! Ai, Hop. Você nunca vai aprender, né? Bom, eu espero que dessa vez você esteja mais forte. Uh, um Pokémon novo. Você está quase com os seis Pokémon, cara. Mas parabéns. Não é como se eu já tivesse seis desde o primeiro ginásio, mas está legal. É a hora de você estar exatamente quão longe eu consigo ir com a minha nova equipe. Nova equipe? Você quer dizer que você adicionou novos Pokémon, né? Olha, eu sinto te dizer, mas... Você nunca vai me vencer agora que você tirou o Ulo da sua equipe. Eu só deixava você chegar perto de me vencer por causa do Ulo. E agora que você tirou ele, eu fiquei muito furioso, muito chateado com você também. Por se desfazer de um Pokémon que sempre esteve ao seu lado. E agora eu vou acabar com você, Hop. Eu sinto muito. Eu não vou te dar brecha. Toma isso daí já. Ritki, eu não ligo. Deu muito dano. Minha nossa. Cara! Você sabe como batalhar igualzinho ali, né? Eu vou perder e eu continuo falando ali. É sério, cara. Vai ser muito estranho. Vai ser muito esquisito esse cara. Tipo, os rivais estão ficando cada vez mais fáceis de geração em geração. E antes você ficava tipo, caramba, esse cara é muito forte e tal. E não era esquisito pra você ver ele derrotando o último líder de ginásio pra você enfrentar ele no final. Mas, em um jogo, especificamente como o Sword and Shield, que vangloriza o campeão Lee, dizendo que ele é imbatível. Mas nós sabemos que nós temos que derrotar ele no final. Vai ser muito esquisito saber que o Hop também vai derrotar ele pra gente enfrentar o Hop no final. A não ser que não tenha essa luta. Seria estranho se eu não tivesse. Mas, faria mais sentido, na minha opinião, porque... Se o campeão dos campeões perde pra um garoto tão fraco quanto o Hop... Então eles se enalteceram Lee à toa. A não ser que ele, depois no final, na cena pós-crédito, diga pra Anne... Ô, Anne, eu só deixei o Hop me vencer por pena dele. Coitadinho do moleque. Ele nem tem mais o Will. Ele fica tentando batalhar com você usando o Charizard... Quer dizer, o Snorlax. Charizard é o meu. Enfim, é... É, sabe? Vai ser esquisito ver o Hop vencendo o Lee. Com essas habilidades dele. Mas... Quem sou eu pra julgá-lo? Vamos só fazer o nosso ideia do Lee. O Lee é certo que a gente ganha. Porque o Pokémon principal dele é um Charizard. Nós temos dois Pokémon de água super fortes. Então isso não me preocupa muito. Eu sou o tipo de cara que fica animado quando está numa situação dessas pra vencer. Quer dizer, você não vai vencer, né? Você só tem mais um Pokémon, é o Rillaboo, e ele vai tomar Ritikyu do Powerball. Eu sinto muito. É assim que funciona a vida, o Hop. Não tem nem graça, cara. Ai, ai. Grande Pokémon esse seu, hein? Uau! Eu tô pensando em deixar o Hop me vencer na última batalha de liga só pra deixar o moleque feliz. Coitado. Ele merece, né? Ele se esforça tanto. Sempre pega os piores Pokémon e tal. Desde o início. Foi desde sempre ele pegando os piores Pokémon. Eu lembro até hoje dele pegando aquele macaquinho contra o meu coelho de fogo. Hop, Hop, pobre Hop. Bom, derrotamos ele. Eu provavelmente vou cortar a parte do cachorro elétrico lá que eu esqueci o nome, porque... Minha nossa! Aquilo demorou muito. Ele fica trocando de Pokémon o tempo inteiro. Antes de começar a nossa jornada, eu me lembro de assistir o Lee na TV. Ele era uma estrela brilhante. Tão forte que eu mal consegui olhar direto pra ele. Mas agora eu consigo ver o quão forte ele realmente é. E já sei o que ele tem que eu ainda não tenho. Inteligência, talvez. Mas eu também tô ficando forte. Talvez não tão rápido quanto você, mas tanto faz. Ah, claro. Você não tá ficando forte, Hop. Valeu, vou deixar eu batalhar com você de novo. Aqui, eu vou curar os seus Pokémon pra você. Pelo menos isso, né? Era o mínimo que você podia fazer. Eu acho que agora eu sei o que eu realmente quero. Eu quero batalhar contra o Lee. Você não queria isso desde o início. Eu quero ser aquele que vai derrotar o campeão imbatível. E eu vou conseguir. Minha mente está decidida. Você e eu vamos ter uma outra batalha quando terminarmos o ginásio de Seasher. Até mais, cara. Boa sorte no seu caminho até lá. Agora é minha vez de trilhar minha jornada, Pokémon. Opa. Calma lá. Tem um item aqui. Não entra. Oh, opa. Calma lá. Dead Dodge. Ok, eu não tenho interesse em nenhum desse Pokémon. Opa, calma. Eu consigo desviar desse olhar dele. Consigo. Uh. Ok. Quem é esse daqui? Evolução do Meow. Evolução do Meow, cara. Que legal. Ué. WTF, você é rápido. Ah. Ah, que? Eu fugi da batalha. Nem lutei pro trailer. Meu Deus. Uh. Rota 8 aqui já. E parece que mudou bastante o lugar, né? Eu gosto dessa mudança, cara. Isso é muito legal. Esse Pokémon é muito forte. Eu não sei o nome dele, mas ele é muito forte. Get Juked. Haha. Eu vou trocar pro Cinderace aqui. Bem na frente dele. Ele veio com tudo pra cima de mim. Achando que ia dar uma surra no meu Corv Knight. Corv Knight, quer dizer. Mas. Não. Tão cedo, meu amigo. Bem na sua frente. Eu troquei pro Pokémon mais roubado desse jogo. Vamos dar um Red Bulls nele, porque eu tenho medo de usar o Fireball. Bora que ele seja forte. Eu sei lá, cara. Eu vou dar três Red Bulls nele. Uh-oh. O que é isso? Timo minha agilidade. Ok. Ok. É o seguinte. Eu sei que esse Pokémon é forte, porque eu lutei contra ele uma vez. E ele só me deu uma surra com esse pedaço aí de... Gindami. Eu não sei qual é o nome desse troço de ferro aí. E eu fui pros ares. Então, eu quero pegar ele a todo custo. Ele tá com a vida perfeita. Vamos usar a Brace Ball e... Rezar para o melhor. De primeira, cara. Eu nem acredito que eu consegui pegar esse Pokémon tão rápido assim. Eu nem precisei... Oh, o que aconteceu com o meu Cinderace? Você não precisa saber. Mas aí tá ele. Ele tem um Y no braço. Eu não sei se era intencional ser um Y, mas é um Y. E eu vou colocar ele na minha equipe imediatamente no lugar do Machoque. Porque eu sempre gostei do Machoque. Eu sempre coloquei ele na minha equipe. Em todos os jogos. Mas... Vocês podem ver na minha série de... Let's Go. Eu tinha ele. Mas... Hum... Eu precisaria evoluir ele pro... Qual o nome da evolução da... Eu esqueci. Mas eu precisaria evoluir ele pra evolução final. E eu só trocando que evolui. E eu só vou conseguir chegar perto de outro Switch com um amigo meu... Ah... No final do ano. E eu provavelmente no final não já vou ter terminado essa série. Então... Eu não vou... Machamp. Lembrei o nome da evolução. Eu não vou tentar evoluir ele. Antes de terminar o jogo. Vamos só... Trocar de Pokémon. Lutador. E ficar com aquele. Porque ele é muito forte. Eu acho que eu vou ter que batalhar com você. Não é? Vamos lá. Ok. Depois de passar por bastantes treinadores. Vupar bastante. Não peguei muito, mas... Lutei um pouquinho. Pelo menos o necessário. E aqui estamos nós. Sin Driftway. Cara, que legal. Que lugar bonito. Eu achava que eu já tinha cidade aqui, mas não. Ah, melhor. Corre. 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 Espera. Yes. Adios. Oh, aqui está a cidade. Oh, que bonita. Que lugar maneiro, cara. Eu adoro cidade de neve. Minha nossa. E esse daí é o ginásio. Ele é... De ferro, talvez? Eu não sei. Ah, cara. Que lugar maravilhoso. Sério. Eu poderia terminar esse episódio por aqui, mas... Eu não sei quanto tempo está. Então, eu vou só checar aqui e ver se já deu um tempo bom o suficiente. Não, eu não sei. Não deu um tempo bom o suficiente. Então, eu passei aqui na loja de roupas para fazer umas comprinhas. E agora eu estou com um look completamente novo. Preparada para o inverno. Cara, eu só queria que estivesse assim aqui em casa. Aqui na minha cidade. Aqui no meu país. Meu Deus do céu. Está fazendo... Está fazendo muito calor. E a sensação térmica de amanhã é 43 graus. Com 0% de chance de chuva. Vocês sabem o que eu fiz quando eu vi isso? Essa previsão do tempo de amanhã. Eu... Eu decidi fechar a janela. Ligar o ventilador. E gravar Pokémon. Let's go. Aliás, Pokémon Sword and Shield. Porque é Himaii. What the fuck? Pica? Ah... Pica? E aí, garoto? Eu vou me tornar o campeão usando só uma equipe de Pikachu. É, é. Você vai sim. Junto com o Hop. As lágrimas são poderosas. Quando eu as vejo, eu abaixo a minha guarda sem nem perceber. Você quer um Tame que dê vantagens com esse poder. Valeu, cara. Que porcaria de... Por que que um cara funkeiro? Parece funkeiro. Tá falando de lágrimas de um jeito filosófico, mano. Nada contra funkeiros. Eu só quero eles mortos. Brincadeira. 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 Aqui não tem nada de interessante. Vamos sair daqui. Não se preocupe. Eu não sou do tipo que... Ah, funkeiro. Ah, blá, blá, blá. Eu só tô fazendo piada, gente. É humor, comédia. Por favor. Então significa que o culpado está aqui entre nós. Hã? Eu fui rápido pra fazer essa dublagem. Espera, quem é você? Depois de todo esse trabalho pra descobrir as coisas, não vem aqui atrapalhar tudo. Ah... What? O que que tá acontecendo aqui? Ah... Eu suponho que eu devo me apresentar primeiro. Meu nome é Hoses. Sim, aquele Hoses. O grande detetive. Eu fui contratado por esse hotel. Eu acabo de encurralar três suspeitos que podem ser os culpados desse crime hediondo. E o crime é... O estranho caso de quem comeu uma grande quantidade de frutas no saguão. What? Eu reuni esses três aqui que estavam presentes no saguão durante a hora do crime. Mas por causa do barulho, minha maravilhosa habilidade de dedução está um pouco enferrujada no momento. É, claro, claro. É isso! Você, a criança enxerida. Você será minha assistente. Ouça a história de cada suspeito e descubra quem é o culpado. Ok, pode deixar. Eu tenho anos e anos de danarompa aqui na minha veia. Eu sei exatamente como funciona isso. Pra onde foi meu pokémon? Hã? Frutas? Eu não comi elas. Ei, você viu meu pokémon por aí? Eu não vi, garoto. E você, dona? Parece que você também não teve sorte. Ele acabou te metendo nisso junto também, não é? Bom, tinha uma grande pilha de frutas ali no saguão e... Eu não poderia ter comido tantas assim. Ah, ok. E você? Aquele detetive é um problema, não é? Eu admito que vi a montanha de frutas, mas o meu médico disse pra parar de comer essas coisas. Pera, o seu médico mandou parar de comer fruta? Bom, achamos o culpado. Ah, meu pokémon! Onde você estava? Só vinha a voz de criança, foi horrível. Desculpa. Bom, acho que temos um suspeito principal aqui. Qual é o seu álibi, hein? Você estava no horário noturno, no saguão, na hora que as frutas estavam lá. Ha, ha, ha. Eu, Kaito Momota. Depois de ouvir o álibi de todo mundo, eu denuzi que... A dançarina! Você é a culpada! Não, isso é errado! O quê? Eu? Porque você é uma dançarina! Seus movimentos e rebolar do seu corpo requerem muita energia se quiser continuar. E precisa de comida para isso. Essa evidência é clara. Os meus olhos não poderiam deixar ela passar. O quê? Isso nem faz sentido! Você não é o detetive, você é uma fraude! Quem você está chamando de fraude? Eu, Kaito Momota, sou o grande detetive! Ou melhor, Houses Momota! Eu não consigo lidar com esse desrespeito! Eu vou embora! Moço, esse daqui é o culpado! Será que esse é o culpado? Sim! Ai meu Deus! Vai ter uma execução do Pokémon! Coitado! O quê? O Skolves é o responsável? Olha para a boca dele, mano! Ele ainda está mastigando! Essa cara de inocente! Ah, é verdade! Está cheio de frutas na boca dele! É, definitivamente são frutas! Ah, tem razão! Eu... Agora que eu estou vendo... Chegando mais de perto! É, eu sinto muito o Pokémon, mas... Assim! Assim como eu esperava da minha assistente! Bom trabalho, Shuichi! Aqui! Como recompensa por resolver o mistério, tome! Wise Lance! O que é que isso faz? Eu não sei! Esplêndido! Esplêndido! Eu estou muito contente! Eu devo ir agora! Cuide-se, pessoal! Caio, tu mamãe está alto! Ei, vocês! Pega um minuto aí! Eu acho que eu vou correr atrás de vocês também! What the fuck? É, meu amigo! Eu sinto muito mais! Eu tenho uma punição especial para os Skolves! O Super Colegial Esquilo! Tchau, tchau! Eu não quero ficar para ver essa execução! Vamos continuar vendo o resto do hotel! Por que não? Ah... Nada de interessante aqui! Eu não quero ficar feita no meu tempo com você, cara! Eu acho esse NPC muito deprimente, para ser sincero! Bom, já vimos tudo o que tinha para ver nesse hotel aqui! Eu... Eu vi que o episódio estava curto! Então eu decidi, ao invés de ir direto para o líder de ginásio... Explorar um pouquinho a cidade! Ver qual é a dela! Porque eu não quero ruxar as coisas! No episódio passado a gente já tinha enfrentado o líder! Então... Agora que nós exploramos um pouco da cidade e tudo mais... Eu vou ficar por aqui, pessoal! Muito obrigado por assistirem! No próximo episódio a gente vai derrotar aquele líder de ginásio! Com certeza! Yeah! Obrigado às minhas pessoas! Obrigado às minhas perspectivas! Spide! Por a pop! Soratari! O lobby é o Také! E a mais nova membra, Mah! Até mais! Uhul! Tchau, tchau.